No versículo 39, nós ouvíamos o próprio Jesus que dizia, a menina não morreu, mas ela dorme. Aqui nós vemos portanto, na liturgia de hoje, esses dois níveis da vida do ser humano. No primeiro momento, nós sabemos que a morte é uma situação que todos nós passaremos, seja rico, seja pobre, seja negro, seja branco, seja índio, seja brasileiro. A partir do momento que nós somos vivos, seres vivos, nós crescemos, desenvolvemos, vivemos, nos movemos e nos findamos, morremos. Esse é o curso do ser humano, mas Jesus, ao mostrar esses versículos da liturgia de hoje, sobretudo o evangelho, nós vemos aqui, na liturgia deste décimo terceiro domingo, Quando nós vemos um patamar além, Jesus não está falando simplesmente da vida bios, da vida biológica, da vida do dia a dia, não. Jesus está falando de uma vida zoé, da vida eterna, da vida verdadeira, da vida divina. É essa vida que nós não podemos permitir que ela morra. Nós precisamos sair da visão horizontal, e partirmos para uma visão vertical, eu e Deus. E cuidar da minha vida espiritual, é isso que Jesus pretende para nós no dia de hoje. Diante do evangelho, nós temos grandes maravilhas, grandes sinais, muitos detalhes. Mas somente uma figura vai funcionar para a nossa homilia, para que nós aprendamos o que Jesus pede a cada um de nós. Os evangelistas sinópticos, Mateus, Marcos e Lucas, ambos apresentam essa passagem da irmã Hemorroísa, da filha de Jairo. Os três evangelistas, os três evangelistas nos narram, porém, Mateus e Lucas, eles nos apresentam algo mais simples. E interessante que Mateus, que é o evangelista sintético, objetivo, curto, direto, e, porém, Mateus, péramos, que enche os nossos olhos e ajuda a nossa alma a caminhar para os céus. Apenas Mateus, ele descreve a psicologia, a anatomia de Jesus. Jesus estava em Israel Jesus estava no mar da Galileia Ele já tinha atravessado Jesus, Ele já tinha curado um endemoniado em Genezareno e ali depois daquele momento que Jesus Ele deixa a barca Jesus, Ele é comprimido pela multidão e nesse comprimento ou nesse apertamento, melhor dizendo da multidão aparece a figura de Jairo Jairo, esse nome Ele significa Deus ilumina mas Jairo aqui para nós além de ser aquele que ilumina Ele é iluminado é isso que a liturgia pretende que nós sejamos iluminados diante daquela multidão Jesus então, Ele sente-se apertado alguém toca na orla do manto dEle nas franjas do seu manto e Ele sente Ele é o próprio Deus Ele é o Filho de Deus Ele sente que uma força uma dinamis sai dele e naquele momento então Ele começa a olhar ao redor dEle Ele já sabia Ele sabia muito bem que a multidão procurava por curiosidade simplesmente abrindo parênteses talvez nós que estamos aqui na missa eu que estou com o microfone na mão nós que estamos em casa acompanhando a celebração já é a primeira pergunta que nós devemos nos fazer a nós e eu estou procurando Jesus por quê? estou atrás de Jesus para quê? talvez sem demagogia nós procuramos Jesus mas não porque nós queremos crescer na fé nós procuramos Jesus simplesmente por interesse às vezes nós procuramos Jesus porque nós queremos um bom trabalho às vezes nós procuramos Jesus porque nós queremos passar naquele concurso às vezes nós procuramos Jesus para conseguir um namorado uma namorada às vezes procuramos Jesus para curar a minha dor às vezes às vezes procuramos Jesus para me satisfazer é assim é o ser humano depois do pecado original nós somos pessoas interesseiras nós sempre procuramos Deus para ser o nosso fantoche é assim é assim que aquela multidão estava atrás de Jesus para fazer um milagre eles não procuraram Jesus para crescer na fé fecha parênteses voltemos a homilia então naquele momento diante daquela multidão que ali estava uma pessoa o procura com fé e a pessoa que procura com fé é aquela que toca em nosso Senhor meus queridos daqui a pouquinho nós iremos comungar aqueles que estão preparados para comungar sacramentalmente irá comungar aqueles que estão preparados espiritualmente irão comungar espiritualmente nós não iremos simplesmente tocar em Jesus é Jesus por inteiro que irá nos tocar irá transformar a nossa dor em amor a nossa nosso fluxo de sangue em estancamento na ferida é Ele que vai tocar o nosso coração imperdenido enrigilecido duro em um coração bondoso grandioso em um coração largo então essa irmã hemorroíza ela chega a Jesus e faz um ato muito belo e significativo ela chega até Jesus e se prosta se ajoelha Jairo chega até Jesus e ajoelha se prostra esse é um ato que nós precisamos fazer naquele momento que nós nos prostramos nós reconhecemos a nossa miséria e a misericórdia nossa finitude e a infinitude o meu pecado e a graça e ali naquele momento então Jesus com um olhar inquisidor com um rosto duro com um rosto severo como um rosto de juiz ele diz o evangelho ele olha ao redor para ver quem o tocou naquele momento então a mulher fica com medo e ela diz assim pelo menos pensa ela pensa fiquei desmascarada ele descobriu olha só a psicologia que apenas Marcos fala a mulher estava com medo e tremendo e percebendo o que havia acontecido viu Jesus e contou-lhe toda a verdade tem aletés 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 aletéia verdade tem toda ela não escondeu nada ela disse toda verdade é isso que Jesus espera de cada um de nós que vamos até ele e digamos toda verdade não mascaremos o nosso pecado por mais horrível que seja por mais grosseiro que seja por mais pecaminoso que seja Jesus não nos condena Jesus nos ama mas ele quer que nós o prostremos e digamos toda a verdade e nesse momento Jesus que estava com o rosto fechado duro severo como dizia Jesus que parecia um juiz ele olha para ela versículo 34 ele olha para ela e diz filha a tua fé te curou olha a sutileza do evangelista Marcos ele diz filha ele não disse fulano cicrano bertano coisa ou ei não ele disse filha todas as vezes que nós vamos até o sacrário nos prostramos dizemos a verdade a Jesus contamos para ele tudo não escondemos naquele momento Jesus olha para nós e diz filho filha a tua fé te curou vai vai e fica curada e fica curado a partir desse momento ele então mostra para Jairo tua filha não morreu ela dorme a fé de Jairo ressuscita aquela menina cura aquela menina naquele momento Jesus entra na casa de Jairo observem ele entra com três Pedro Tiago e João esses três diz São Jerônimo que representa para nós no dia de hoje a figura da Santíssima Trindade quando nós procuramos o filho homem Jesus nós encontramos Deus Pai Deus Filho Deus Espírito Santo um só Deus e as três pessoas e naquele momento então Jesus olha para aquela criança e diz Talitá Kum novamente São Jerônimo ele vai dizer essa palavra aramaica que Jesus disse nós poderíamos trazer para o hebraico a palavra é Talitá Kum menina levanta se levanta se nós colocarmos em hebraico fica Talitá Kum me significa menina levanta te para mim olha que engraçado mas que engraçado interessante Jesus pede que nós levantemos não para o mundo que nós levantemos não para a sociedade que levantemos não para pecar de novo não para fazer do pecado um projeto de vida Jesus pede que levante para ele para a vida eterna então que lição que nós podemos extrair deste texto São Paulo ele dizia na segunda leitura Cristo que foi rico que é rico se fez pobre por amor a nós mas Deus Jesus é filho de Deus é divino então olhemos para uma criatura que se fez obediente a Virgem Maria Nossa Senhora foi aquela que teve a sua alma voltada para o seu Deus como o ferro está voltado para o imã o ferro ele tem aquele movimento como diz os americanos o span aquela rotação aquele movimento de os elétrons e para os átomos é assim como então o ferro vai para o imã a alma de Maria foi para o imã que é Cristo que é o próprio Deus que Maria na liturgia de hoje possa nos mostrar que o único verdadeiro santo e salvador é o seu filho Jesus peçamos nesse momento da comunhão que Maria nos auxilie nos ajude para crescermos cada dia mais na fé glória ao Pai ao Filho e ao Espírito Santo amém